Peço que o Espírito Santo nos ensine a rezar, não só hoje, mas sempre. Derrama, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, teu Espírito Santo, para que essa pessoa possa receber o dom da oração, e não só rezar por si mesmo, mas rezar por todas as pessoas que estão à sua volta e causar um impacto espiritual aonde está. Que possamos ser pessoas corajosas na oração, para intercedermos por todas as causas mais necessárias, mais impossíveis, mais urgentes. Estamos muito necessitados de pessoas de oração, para rezarmos como convém, ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço também o auxílio do meu anjo da guarda, que ele se comunique com o seu, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o auxílio do nosso anjo, esse amigo, amado, que quer que a gente alcance a salvação, ele vai nos ajudar a rezar nesse momento. Eu tenho fé que ele está aqui, está se comunicando com o seu anjo também. Eu rezo pelas pessoas doentes, feridas, desanimadas, abatidas. Venha devolvendo o ânimo, Senhor. Venha tocando para a conversão. Rezo pelos pecadores, a começar por mim mesmo. Os pecadores mais próximos de mim, da minha família. Os pecadores do mundo inteiro que se convertam. Tanto mal que acontece no mundo que é reflexo do pecado. A gente pede misericórdia, meu Deus. Quando a esperança humana se esvai, nós só temos a fé. É a fé que mantém de pé as pessoas que passam pelas maiores dificuldades. as pessoas que passam pelas dificuldades.